O que é isso? O que é isso? Caralho, e aí, moleque? Que você, Kain, você é outra coisa, moleque. É outra coisa esse moleque. Caralho, mano. Que que é isso, mano? Tá vendo, velho? É por isso que eu gosto dele, mano. Eu já vi esse round dele jogando no meu time, junto com ele em campeonato, em treino. Eu já vi isso muito. Há 10 anos atrás eu já tava vendo isso, velho.